Oi, oi, gente! Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre suplementação para corredores de rua. Essa modalidade cresceu aí absurdamente nos últimos tempos e é uma das modalidades mais praticadas no Brasil. E com isso, os praticantes de corrida de rua estão cada vez mais preocupados com alimentação, tanto visando a saúde quanto a melhora aí no desempenho durante essa corrida. E antes de mais nada, nós precisamos entender o que é suplementação. Então, gente, suplementos são substâncias químicas formadas por nutrientes, vitaminas ou algo específico. que visa complementar uma dieta. Nós vamos usar esses suplementos quando nós não conseguimos, através da alimentação, atingir a necessidade calórica da pessoa ou em alguns momentos específicos. Então, por exemplo, se eu estou atendendo uma pessoa que treina bastante e eu não consigo atingir tudo de calorias ou de algum nutriente específico que ela precisa em um dia, eu entro com algum tipo de suplemento, tá? Eu entro com algum tipo de suplemento também, às vezes visando melhorar o desempenho dessa pessoa. Lembrando, gente, que pra isso é necessário que a alimentação da pessoa esteja totalmente ajustada, totalmente equilibrada. Senão, não vai adiantar ir entrar com nenhum tipo de suplemento, certo? Tá, beleza. E aí, Amanda? E aí, Nutri? Quais são esses suplementos? Bom, água. É, o primeiro deles é água. Se você está buscando terminar a corrida bem, fazer uma corrida bem, sem se sentir cansado, ter um bom desempenho, é muito importante a hidratação. Então, é uma coisa que eu sempre pego no pé dos meus pacientes. Beba água antes, durante e depois de uma corrida, certo? A outra coisa que nós temos são os isotônicos, né? Aquelas bebidas lá pra atletas com carboidrato, sódio, potássio. Então, a gente precisa desses isotônicos aí pra repor aqueles eletrólitos que nós perdemos no suor. A gente perde aí durante a corrida. Só pra complementar, a água, ela é tão importante, gente, porque ela tá buscando ali regular a nossa temperatura. Então, por isso que a gente precisa dessa hidratação aí durante a corrida, porque precisamos regular a nossa temperatura e repor o que a gente tá perdendo no suor, certo? O isotônico também tem eletrólitos ali, tem carboidrato, potássio, sódio, pra repor os eletrólitos que a gente perde aí no suor. Então, acima de uma hora de corrida, eu já recomendo aí o uso de isotônicos. O outro suplemento que pode ser que seja necessário são os carboidratos. Por isso, eu vou deixar aqui disponível pra vocês uma tabelinha com as recomendações de carboidratos no intratreino, ou seja, no meio do treino. Então, de acordo com a quantidade de horas, né, o tempo que você vai permanecer nesse treino, tem ali na tabelinha a quantidade de carboidrato que você vai necessitar. Mas, gente, presta muita atenção na hora de fazer essa escolha. Por quê? A recomendação é uma, mas as características da pessoa, a individualidade, é isso que vai determinar o uso ou não, e principalmente essa quantidade. Então, às vezes, o que que acontece? A pessoa tá ali, por exemplo, buscando emagrecimento, tá sofrendo e tal, e tá treinando bastante, e fala, poxa, não sei o que que tá acontecendo, por que que eu não tô conseguindo emagrecer? Aí a gente pensa nesse caso, né, será que a pessoa tem mesmo a necessidade de tá consumindo tudo isso de carboidrato no meio desse treino, no meio dessa corrida? Então, fica aí a reflexão e pense bem na hora de fazer essa escolha, tá? Outra coisa que nós temos, após que vocês já ouviram falar a respeito do suco de beterraba. Quem nunca ouviu falar aí que o suco de beterraba dá aquela energia extra pra gente praticar um tipo de exercício físico? E é isso mesmo, gente. A beterraba, ela é rica em uma substância chamada nitrato, que quando entra em contato com a saliva, ela forma o nitrito, que quando chega no nosso intestino, forma o óxido nítrico. E isso faz com que haja uma vasodilatação e aumente o influxo, a quantidade de nutriente que vai chegar aí nos tecidos que a gente precisa pra manter aquela energia alta aí pra terminar uma corrida, tá? Então, o nitrato pode ser aí uma boa opção, que a gente vai encontrar na beterraba, no espinafre, certo? Só que é muito importante lembrar de uma coisa, que pra fazer o efeito, ele precisa ser consumido duas horas e meia antes da corrida, tá? Então, toma cuidado aí com esse tempo, certo? Agora, gente, a questão é, eu devo ou não devo suplementar? Aí é assunto pra um outro vídeo. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo de hoje, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, familiares e me ajude a levar a informação de forma segura e gratuita pro máximo de pessoas possíveis.